da vacinação em João Pessoa. Depois de uma audiência com representantes do Ministério Público, a Prefeitura deve implantar algumas mudanças. Eu vou chamar Vanessa Braz, que está ao vivo e tem mais informações para a gente. Coloca a Vanessa aqui. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Karine, antes de falar sobre essa audiência, vou trazer uma notícia muito boa, porque a Secretaria de Saúde daqui do estado da Paraíba confirmou a vinda de novas doses da vacina contra a Covid-19 aqui para Paraíba. Serão 110.250 doses que chegarão da madrugada de hoje para amanhã e a Prefeitura de João Pessoa terá 24 horas para retomar a vacinação aqui na nossa capital. E falando sobre a audiência de ontem, após essa audiência, a Prefeitura de João Pessoa se comprometeu em priorizar a vacinação para aquelas pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac. E essa vacinação deve ser retomada 24 horas após o recebimento desse novo lote, priorizando os locais, a idade e dias, para que não haja aglomerações como a gente registrou essa semana. Além disso, depois dessa audiência, também foi confirmado que eles devem ampliar os locais de vacinação. Sobre a vacinação para a primeira dose, ela deve ser retomada para pessoas com 55 anos mais, com comorbidades e profissionais da saúde, mas apenas para a vacinação com a vacina da Oxford e AstraZeneca. Isso porque a Prefeitura já tem em estoque. Além disso, o Ministério Público, ele recomendou à Prefeitura que irá acatar a utilização do título de eleitor como comprovante de residência. Então, não se exclui a comprovação através de outras formas, mas o título de eleitor, ele traz uma relação direta daquele usuário com o município de João Pessoa, porque muitas vezes o comprovante está no nome do pai, da mãe, e o título de eleitor traz aquela informação direta da relação do usuário com o município. Além disso, a Prefeitura, ela também terá que trazer informações com relação às divulgações de locais e doses que serão disponibilizadas para a população em suas redes sociais, trazendo uma divulgação mais ampla. Além disso, a Prefeitura terá 48 horas para informar as correções realizadas no aplicativo e no site Vacina João Pessoa ao Ministério Público. E falando sobre esse aplicativo, esse site Vacina João Pessoa, a Prefeitura daqui da nossa capital está colocando à disposição as unidades de saúde da família para ajudar aquelas pessoas que estão tendo dificuldades em fazer o cadastramento e o agendamento. Sobre isso, eu conversei com a diretora de atenção à saúde. Vamos ouvir. A equipe de saúde da família está preparada para receber o idoso que estiver com dificuldade, que não tiver acesso à internet, não tiver acesso ao telefone, para fazer esse cadastro. Ou durante a visita domiciliar, a equipe que for fazer a visita também pode ajudar a realizar esse cadastro. O município de João Pessoa já vem trabalhando na perspectiva do trabalho junto à tecnologia perante aos profissionais. Então, dessa forma, a gente está, sim, fazendo movimentos na compra de microchips para distribuir entre os profissionais de saúde. Enquanto isso, como é que está sendo feito, então, esse cadastramento? Enquanto isso, a gente está utilizando os pontos que têm internet, né? Ou a própria, os gerentes de saúde, da unidade básica de saúde, estão disponibilizando a internet. Karine, eu estive em duas unidades de saúde da família. Algumas pessoas já buscaram informações de como fazer esse cadastramento. Algumas pessoas tiveram dificuldades em ter essa informação nas unidades de saúde, mas os profissionais estão ali prestando todo o esclarecimento e ajudando na medida do possível. Volto com você aí no estúdio. É isso, Vanessa. O que a gente não quer é que a cena que a gente viu na segunda-feira se repita com a retomada da vacinação aqui na capital. A Vanessa trouxe agora uma informação maravilhosa, é que mais de 100 mil doses devem chegar nessa próxima madrugada. E sendo assim, a vacinação pode ser que seja retomada até no sábado aqui na capital. A gente fica agora aguardando o posicionamento da prefeitura para trazer mais informações para quem está em casa. Uma coisa é certa, as pessoas que precisam tomar a segunda dose serão priorizadas nesse momento. Para quem tem comorbidades, não esquecer de levar um comprovante do médico, um laudo ou algum exame que mostre que realmente você tenha essa comorbidade. e não esquecer agora também do título de eleitor, além de fazer o agendamento através do aplicativo. Qualquer dúvida, vai lá na unidade de saúde mais perto da sua casa.